E o governo federal investiga essa série de incêndios no país, no que pode ser uma nova onda orquestrada, como o chamado Dia do Fogo, realizado em agosto de 2019 por produtores rurais do Pará. Nessa nova onda, três pessoas foram presas em São Paulo, acusadas de envolvimento nos incêndios criminosos no interior do Estado. Segundo a Defesa Civil, não há mais focos ativos. Mais de 40 mil hectares foram afetados pelos incêndios no interior de São Paulo, segundo a Defesa Civil do Estado. Nesse momento, todos os focos foram extintos. Então, não temos registro também de fumaça em nenhuma região do Estado de São Paulo. Mas nós mantivemos os 48 municípios que foram afetados pelos focos de incêndio em situação de alerta máxima. O fogo afeta a região de Ribeirão Preto desde a quinta-feira passada. Duas pessoas morreram, 66 ficaram feridas. No sábado, a fumaça alcançou um festival de música eletrônica no Vale das Grutas, em Altinópolis. Os participantes precisaram de atendimento médico. O governo de São Paulo criou um gabinete emergencial para lidar com os incêndios. Nós temos três situações. Primeiro, uma combinação de uma estiagem severa, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes. E aí, qualquer coisa provoca uma ignição e espalhamento desses incêndios. Nós tivemos a ação de criminosos. Três pessoas acusadas de envolvimento nos incêndios foram presas. As áreas em roxo destes mapas elaborados pela Defesa Civil indicam os locais onde há maior possibilidade de incêndio devido ao clima seco. Boa parte do estado, principalmente na região oeste, estará sob situação de emergência no próximo final de semana. Na quinta-feira, a gente começa a ver um cenário com um tempo mais seco, um calor mais intenso, umidade relativa mais baixa. Por isso que nós seguimos monitorando a situação de atenção para todo o estado. Presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniram com funcionários do Ibama ontem em Brasília em busca de medidas de combate. A Polícia Federal já abriu inquérito para investigar os incêndios em São Paulo. E a ministra lembrou do dia do fogo quando, em 2019, criminosos organizaram um movimento para incendiar áreas da Amazônia. Do mesmo jeito que nós tivemos o dia do fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. E em São Paulo não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Este professor da Universidade de São Paulo lembra da importância de frear as mudanças climáticas, além da necessidade de uma legislação que, de fato, proteja o meio ambiente. A sociedade brasileira tem que punir crimes ambientais. Esses crimes ocorrem aos milhares na Amazônia todo ano. É um pouco de novidade eles ocorrerem aqui no estado de São Paulo, mas, obviamente, eles têm que ser reprimidos e fazendo com que a lei seja aplicada tanto na Amazônia quanto no estado de São Paulo e outras regiões do Brasil.